E foi a publicidade aqui no Roi Chorubu. Vamos já passar para o estúdio onde está a Juvenal Linhaça e para abrir a porta do seu biombo de... Ora, aqui a responder do estúdio, o estúdio X, o estúdio do biombo. E vamos abrir mais uma dobradeça do biombo. Leo Vigil de Carraça, famoso jornalista. Boa noite. Boa noite. Leo Vigil, você ficou constipado cronicamente de andar à noite com a Brigada Trânsito. Sim, já lá vão 32 anos. Que tem para nos contar hoje? A Brigada Trânsito, qual é o saldo positivo deste ano? É 30, 30 positivo, de positivos, não é? Mas 30 é que há milhões de contos, a nível de multas? Suponho que sim, sim. Só 30 milhões de contos, com a devida participação que cabe, só de participação que cabe aos agentes. Sim, senhor. E o que é que nos traz hoje? Hoje trago uma reportagem, trago uma reportagem que fizemos alta, na estrada, junto com a Brigada de Trânsito, bom, que se encontra na estrada para a Operação Natal. Claro, a Operação Natal. E vamos passar a essa reportagem. Vamos então passar... Feliz Natal! Obrigado Leo Vigil de Carraça e para si também. Vamos então passar a reportagem que fez Leo Vigil de Carraça, juntamente com a Brigada de Trânsito, Operação Natal. Estamos aqui... Estamos aqui... Na autostrada Rui de Semelha... Menina... Para mais uma reportagem... O asfalto que falta... Eu sou... Leo Vigil de Carraça. Senhores ouvintes, Feliz Natal! E estamos aqui, Jouto da Brigada de Trânsito, para mais... Para falar com o seu respectivo comando sobre a Operação Natal deste ano. Boa noite, Coronel Rodrigues. Boa noite, Capitão Meirelas. Boa noite. Então, Coronel Rodrigues, novidades desta Operação Natal de 1994. Operação Natal, que estamos aqui vindo a empreender nesta autostrafe, é uma operação que consiste no seguinte... A Guarda manda parar os automobilistas, a fim de que os automobilistas possam oferecer a sua consoada à Guarda. O agente, em vez de mandar parar com a mão, temos um sargento vestido de pé em Natal, que diz, oh, 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 e manda parar o automóvel. Depois, o respectivo automobilista é... É-lhe proposto que ofereçam a consoada à Guarda. Capitão Meirelas, quais são as palavras que vocês dirigem aos automobilistas no sentido de receberem a consoada? As palavras que nós dizemos são diversas e variadas e consistem do léxico da Brigada de Trânsito, que saiu agora à quarta edição, que já está à venda nas livrarias, pela módica quantia de sete contos e meio. Cumprem, pois assim, só assim, terão uma Brigada de Trânsito que cumpra com a lei em vigor. Caso contrário, é impossível a Brigada cumprir com a lei, pois não está munida dos recursos necessários. Assim, o automobilista vai levar logo com a primeira frase que vem no costa do livro. Ou seja, pague e não move. E já agora, a segunda? A segunda é, saia do carro e ponha-se de joelhos. Obrigado, Capitão Meirelas. Nós vamos já ver mais aspectos desse especial léxico da Brigada de Trânsito. Coronel Rodrigues, eu ia pedir permissão para assistirmos a um stop de um automóvel para vermos como a tua Brigada nesta operação natal. Ora bem, tem razão e muito bem que se faz para o automobilista que está ouvido neste momento e talvez até a dirigir-se de automóvel para a sua própria consulada, que vai ser amanhã. Ora bem, nós agora vamos mandar parar um automóvel. E está um sargento envergando o fato de Pai Natal. Este sargento é um sargento, como você vê, tem metro e noventa e três e tem condições físicas para espancar, se necessário for, o infratório. Sr. Guarda, faz favor. Ora bem, eu vou usar o léxico da Brigada de Trânsito. Ora, faz favor. Pague e não bufe. Oh, meu Sr. Guarda, mas eu não fiz nada. Saia do automóvel e ponha-se de joelhos. Sim. A boca aqui ou o aparelho? O aparelho é o balão. Oh, 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 oh. Sim. O senhor está com grau de alcoolâmia. Mas eu não me vi praticamente, Sr. Guarda. E a diferença entre o praticamente e o nada pode ser o suficiente para ser autoado. Um copo de leite, Sr. Guarda. O leite também lhe acusa. Ai, isso é boa para mim. Acusa, acusa. Agora, Coronel Meireles, a professora Natal promovia-o. A professora Natal, o Coronel Rodrigues fez o favor de me promover, mas eu não quero, porque mais vale um capitão com duas divisas do que um coronel sem divisas. Agora, o que eu ia dizer era o seguinte. Como eu te parei dizer, nesta autuação tomei uma postura de Natal, ou seja, não me permiti ao infrator qualquer base para contestar ou tentar induzir o agente da Brigada de Trânsito à MNES, de modos que o contador vai ter que fazer o serviço à Brigada de Trânsito. Ou seja, um serviço de remuneração dos seus guardos. Eu pago a multa que for preciso. Eu quero é ir-me embora para casa, Sr. Guardas. Você não vai embora porque, para além de pagar a multa, vai servir de pombo da festa ao quartel da Reazão neste Natal. Mas eu não fiz nada. Ora bem, Brigada de Trânsito, neste Natal vai fazer o seu Natal dos hospitais e precisa de feridos. Você vai servir de ferido, pois vai ser, neste momento, molestado fisicamente pelo nosso pai Natal e depois vai para a Brigada de Trânsito, onde vai servir de ferido. E temos de interromper este diálogo, temos de interromper este diálogo porque está a acabar o tempo que tínhamos previsto para esta reportagem. E, portanto, eu quis fazer uma última pergunta ao Rogelio Rodrigues. Quando ao Rogelio Rodrigues? A última novidade deste Natal são as senhas que são oferecidas aos automobilistas para descontar ou para tornar mais barato o valor da multa ou da coima. Eu suponho que é por cada mil escudos de compras no centro da cidade oferecem umas senhas que dão para depois se descontar no pagamento da multa, não é? Sim, o Credit Card Master Brigade, que é o Credit Card da Brigada de Trânsito, que dá compras com esse cartão, dá lugar a uma senha de desconto nas multas. E agora, com todo este rezo que nos circula e que nos circunda, nos despedimos, pois é espírito de Natal, a pessoa é molestada fisicamente, re-se com espírito de Natal, a pessoa paga uma multa, re-se também com o próprio espírito de Natal, é assim que o Ministério da Administração Interna gosta de ver as suas vítimas. E vamos terminar, não sei antes, o que a capitão irá vos dizer duas palavras. Bom, eu quero dizer que realmente tem sido de grande tensão emocional para nós fazer este trabalho, porque no Natal, porque nós não queremos pôr as pessoas contra o espírito da quadra. De maneira que também trouxemos para as estradas padres ao serviço do Brigada de Trânsito, para darem às pessoas uma ideia... redonda, na paz do senhor. O senhor é assim uma coisa redonda, em que as pessoas entram e depois não conseguem sair. É um campo de forças magnético. E tem inclusive um coro, um grupo de música coral a entuar canções de Natal aqui junto à estrada. O grupo coral depois também vai pedir uma contribuiçãozinha para a Brigada de Trânsito, depois, as botas, como sabe, aquelas botas da Brigada, são caras. E nós temos 50 agentes para vestir. Muito obrigado. Bom Feliz Natal. Feliz Natal, é para o fundo dos agentes no desperdício. Muito obrigado, capitão Enelos. Coronel Guilhas, boa noite, capitão Enelos, boa noite. Boa noite. E foi a reportagem de Leo Vigilo Carraça na Operação Dental da Brigada de Trânsito, Coronel Rodrigues e capitão Meireles. E nós estamos a chegar ao fim desta primeira hora. Não se vão embora, fiquem aí, porque na segunda hora vamos voltar aqui ao Roche-Rebu. Ainda faltam muitos convidados, faltam muitas personagens para aparecer. Ainda vamos falar com o Pai Natal, ainda vamos falar com o Dom Adão Popo Barco e com o Jorge. Vamos ter muitas músicas, o quarteto dos Três Pais Natais. Vamos ter outras músicas, Carlos Ináres, o Poeta. E se os nossos ouvintes estiverem atentos, vão também poder telefonar para aqui e falar connosco sobre o Natal e sobre o que é o Natal para os nossos ouvintes. E sobre o negócio do Natal, pessoal. O negócio do Natal. Portanto, não se vão embora e esperem pela segunda parte do Roche-Rebu, aqui na Rádio Universitária, o especial Natal. É melhor... Queres dizer alguma coisa, Gervásio? Queres? Eu quero dizer aos nossos ouvintes que na segunda parte... Já não vais ter hipótese. Pronto, então... É melhor não dizeres nada. Vou dizer ali... É melhor não dizeres nada. É melhor não dizer nada. É melhor não dizer nada. Obrigado.